Chegamos na sexta-feira, 19 de março, até encontrar com o SBT Brasil, o noticiário de todo o interior fluminense no ar pra você. Vamos aos destaques de hoje. Enterrados corpos de gestante de bebê que foi arrancado da barriga da mãe em Macaé. Familiares e vizinhos soltaram balões em homenagem às vítimas. Chefe da maior milícia de Belfort Rocho é preso durante a ação da Polícia Civil. Em meio à pandemia, a Prefeitura de Saquarema quer gastar dinheiro com carros blindados para uso da prefeita. E ainda, com 100% dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 ocupados, Campos dos Goitacazes decreta lockdown. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. A gente começa com esse assunto. Chefe da maior milícia de Belfort Rocho, na Baixada Fluminense, foi preso durante uma ação da Polícia Civil. O criminoso é acusado de envolvimento na morte de um policial militar. Põe no ar. Rafael Wesley Delfino, mais conhecido como Macalé, foi surpreendido por policiais da Polinter, nesta casa, na divisa de Belfort Rocho, com Nova Iguaçu, na manhã desta sexta-feira. O miliciano tinha ido ao local para fiscalizar o andamento da obra no imóvel, onde pretendia morar com a namorada. Repare que os pedreiros não interrompem o serviço durante a prisão do chefão da milícia. Com o criminoso, os agentes apreenderam um carro blindado, uma pistola e carregadores. Macalé é apontado pela polícia como chefe da milícia do Babi, considerada uma das mais violentas do Rio. Entre os diversos crimes atribuídos ao bandido, está a morte do soldado da Polícia Militar, Luiz Carlos de Almeida. O caso ocorreu em abril do ano passado, no bairro Santa Maria, área também dominada pelo grupo paramilitar. Macalé também responde por roubo e associação criminosa. Ele pode ser condenado até 30 anos de prisão, tempo mais que suficiente para o término da obra da sua nova casa. É uma ação praticamente de enxugar gelo, porque o tamanho que tem esse grupo paramilitar no Rio de Janeiro, as ramificações que estão surgindo, já tem até grupos que se enfrentam. É difícil combater, meu amigo, mas tem que se estudar um jeito de eliminar essa criminalidade, porque se continuar desse jeito, vamos chegar a lugar algum, só vamos descendo ladeira abaixo, que é o que acontece dia após dia no Rio. Em meio à pandemia, veja esse assunto agora, a prefeitura de Saquarema, na região dos Lagos, quer gastar dinheiro, sabe com o quê? Com carros blindados. Os veículos seriam para o uso da prefeita Manuela Pérez do DEM. O custo para os cofres públicos será de quase 600 mil reais por ano. Não é brinquedo não, né? Fabiano Martinez conta pra gente. Saquarema, na região dos Lagos, como quase todas as cidades do estado, enfrenta os problemas causados pela pandemia. Mas a maior preocupação no momento parece ser a segurança pessoal da prefeita Manuela Pérez. A prefeitura de Saquarema lançou um edital que acontece no próximo dia 26 para alugar dois carros blindados para atender Manuela. O custo anual com os veículos será de quase 600 mil reais. Por mês, vai sair dos cofres públicos mais de 48 mil reais. De acordo com o edital, os veículos do tipo SUV deverão ter blindagem nível 3, a maior autorizada para uso civil, capaz de suportar tiros de fuzis, calibre 7,62, o mais potente desse tipo de arma. Além disso, o documento exige que os carros tenham itens de ponta, como motor turbo movido a diesel, capacidade para sete pessoas, câmbio automático, tração 4x4, ar-condicionado, direção hidráulica e airbag duplo, entre outros. O edital para a contratação dos veículos blindados vem no momento mais difícil da pandemia. Saquarema, que já registra mais de 2.500 casos da Covid-19 e 139 mortes pela doença, tem hoje 121 pacientes internados nos hospitais da cidade. A pergunta é, será que é mesmo a hora de gastar tanto dinheiro com a segurança da prefeita? O documento apresenta o crescimento da violência na região como justificativa para a contratação do serviço e conclui que o carro blindado para atender autoridades não é um item de luxo no município. Olha, vou dar aqui o primeiro posicionamento da prefeitura. Em nota, a prefeitura de Saquarema afirmou que as secretarias têm orçamentos próprios. Portanto, o aluguel dos veículos não interfere nos gastos da saúde contra o novo coronavírus. Prefeita Manuela, a gente não está discutindo aqui a ilegalidade ou legalidade, estamos discutindo a moralidade. Não se gasta dinheiro com carro blindado. Para que a senhora quer carro blindado? A senhora é alguma cientista que descobriu a cura de alguma doença incurável ou a cura do coronavírus, por exemplo? Algum medicamento que vai trazer a cura é uma pessoa de tanta importância assim para ter que ter um carro blindado te servindo? Eu queria saber qual a motivação, né? Porque esse dinheiro poderia ter sido investido, você pode muito bem ficar com um carro mais simples e pegar a diferença. Seria muito mais bonito se a gente estivesse noticiando aqui. Prefeita Manuela Pérez destina dinheiro que ela gastaria com carro blindado para a compra de cestas básicas para a população que está flagelada com a Covid-19, com essa pandemia toda. Uma das ações poderia ser essa, seria mais bonito, não é não? Então, só repensar. Terezópolis, na região serrânea, é por lá que a gente faz nossa primeira parada. Já, já seguimos com outras notícias. Segura aí! Tá certo, vamos em frente. Tem outras notícias para dividir com você. E olha essa aqui agora. Forças Armadas abriram licitação para a compra de mais de 66 milhões de reais. Sabe em quê? Em salmão e filé mignon. Com tudo isso, gente, em plena pandemia do coronavírus, na aquisição tinha até cardápio exclusivo para o alto escalão das corporações. Deputados federais apontam indícios de superfaturamento. Fabiano Martinez. A denúncia mostra que o alto comando das Forças Armadas tem um paladar exigente. Uma das compras feita pela diretoria-geral do pessoal da Marinha foi de filé de salmão sem pele, que custou, acredite, quase 500 reais o quilo. Além do preço altíssimo, a aquisição revela que o alto escalão tem um cardápio exclusivo. A iguaria foi destinada unicamente ao prato do diretor-geral de pessoal da Marinha, o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, como mostra a nota de empenho com data de agosto de 2020. Para o menu do almirante também foram encontrados dois processos de compra de outra iguaria cara, o corte de medalhão de salmão. Os produtos foram comprados pela Marinha com dispensa de licitação. E de acordo com a representação feita por deputados do PSB, o preço pago por eles está bem acima do valor de mercado. Com base nessa e em outras denúncias, o Tribunal de Contas da União vai abrir um processo para investigar gastos realizados pelas Forças Armadas com itens de luxo para alimentação. Ao todo, as unidades da Aeronáutica, Exército e Marinha do Estado do Rio de Janeiro abriram 20 processos de compras para uma possível aquisição de 59 mil quilos de salmão. Isso é um grande absurdo, porque seria absurdo em qualquer época. Agora, numa época de pandemia, é inadmissível. Uma extravagância dessa, um gasto de dinheiro público com esse tipo de situação é inadmissível. Em fevereiro, o SBT Rio exibiu uma reportagem mostrando a farra gourmet dos militares com dinheiro público em plena pandemia. Ao todo, as Forças Armadas compraram mais de 700 mil quilos de picanha, mais de uma tonelada de carvão e 80 mil garrafas de cerveja de tipos especiais. Além disso, para os gostos mais refinados, foram adquiridos milhares de quilos de lombo de bacalhau, salmão e pato. O banquete foi regado a uísque 12 anos e conhaque. Essa nova lista também já foi protocolada na Procuradoria-Geral da República para a investigação de processos de compras do governo federal. Muito importante a abertura desse procedimento pelo Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar, porque nós temos a expectativa de acabar com essa farra, com dinheiro público. E segundo, nós também queremos que tenha a responsabilização das pessoas que praticaram superfaturamento nessas compras. A gente já deu aqui compra de Nutella, carne, não sei o que é lá, é picanha, né? Lembra disso que a gente falou das Forças Armadas? É a coisa que se repete, quer dizer, os caras não estão nem aí, não estão nem aí. Querem gastar o dinheiro público mesmo com regalia e ainda tem a suspeita do superfaturamento. Não é só comer o salmão e o filé mignon enquanto o povo passa fome, não, meu amigo. É superfaturar. Em nota, o Ministério da Defesa informou que, mais uma vez, gastos das Forças Armadas vêm sendo divulgados de forma equivocada e distorcida, gerando desinformação. Acrescentou que atas de registros de preços estão sendo expostos como gastos realizados, o que é incorreto. O Ministério da Defesa reforçou que os processos de compra são feitos de forma transparente. Eu estou vendo aí a transparência. A gente está sabendo, é salmão, filé mignon, isso aí está tudo bonito. Pode ser, né? Com 100% dos leitos destinados a pacientes com a Covid-19 lotados, a Prefeitura de Campos, os Goitacazes, decretou, na manhã de hoje, lockdown total no município. Com isso, a partir de amanhã, o comércio será totalmente fechado, serviços essenciais como drogarias, postos de combustíveis e supermercados vão funcionar, mas com horário reduzido. Segundo o gabinete de crise, a cidade tem hoje 17 pessoas na fila, esperando por uma vaga na unidade de terapia intensiva, entre elas, quatro crianças. Campos tem 120 leitos aí nas redes públicas e privadas e todos, então, com 100% de ocupação. A cidade ainda investiga a morte de um bebê de dois anos e oito meses com suspeita da Covid-19. Meu amigo, não está fácil, não. E olha, novo decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a permanência de banhistas na praia e o acesso de ônibus de turismo no Rio de Janeiro. É isso aí. As áreas de lazer também serão fechadas neste fim de semana. As medidas são para tentar diminuir os números de contaminados na cidade. A Branca Andrade conta pra gente. O Rio de Janeiro não é uma ilha. A frase repetida à exaustão pelo prefeito Eduardo Paes começa a se tornar realidade em números. O novo boletim epidemiológico, divulgado esta manhã, já sinaliza a maior taxa de internação de pacientes por dia desde o início da pandemia. Por este motivo, a partir da meia-noite de sábado, as praias e áreas de lazer estarão fechadas em toda a orla do Rio. O estacionamento nestas áreas está proibido. Ônibus de turismo também estão impedidos de entrar na cidade. Mas as escolas continuam abertas e o transporte público, que vive lotado, ainda continua sem nenhuma medida eficaz. Eu estou fazendo uma intervenção. Simplesmente eu estou acabando com a concessão do BRT. Não tem medida maior de qualquer. Durante coletiva esta manhã, o prefeito Eduardo Paes disse que na segunda-feira deve anunciar medidas restritivas ainda mais duras. Mas para que elas sejam realmente eficazes, é preciso que prefeitos de outros municípios também endureçam as regras. As medidas que a cidade for tomar, elas vierem isoladas, elas serão menos eficazes. Mas é importante para a implementação das medidas, uma organização estadual, e tenho certeza que o governador Cláudio Castro está disposto a isso, e que haja uma organização com os demais municípios. Com as UTIs cada vez mais ocupadas, a prefeitura pede também o apoio do governo federal com a reabertura de leitos nos hospitais federais do Rio, que estão fechados por conta de um déficit de mais de 14 mil profissionais de saúde. No início da semana, o Ministério Público Federal pediu a recontratação de profissionais que foram desligados em dezembro do ano passado. Tem uma nova variante, que pode ser mais grave do que a variante anterior. As pessoas vão morrer. Não saiam, evitem qualquer tipo de exposição desnecessária. Então você aí do interior do Estado, muita gente costuma fazer excursão para sair de alguma cidade para vir para a capital, esquece, tá? O ônibus de turismo vai ser barrado aí no final de semana na capital fluminense. Então tudo isso faz parte desse pacote de medidas, pacote novo anunciado pelo prefeito Eduardo Paes, e porque estamos chegando a uma situação muito mais complexa do que qualquer outro momento durante essa pandemia. 249-885-550777. Esse é o Zap da Notícia, para você participar aqui com a gente. E hoje, os moradores dos bairros Rancho Novo e de Fátima, lá de Valença, enviaram vídeos para a gente se queixando, gente, quanto ao estado de abandono da estrada que liga o município ao distrito de Conservatória. Olha, a moradora Zileide Carvalho gravou um vídeo para a gente. Vamos ver o que ela diz. Olha aí, gente, como é que está o asfalto? Aqui no Rancho Novo. Olha, o pessoal está cada vez mais chegando no barranco para lá para poder passar, porque no asfalto mesmo não tem como. Olha, virou um lago. Só falta botar uns peixes aqui, porque o lago já tem. Zileide, é isso aí, né? Só faltam os peixes ali para virar uma lagoa de fato, né? Quanto abandono, né? Não, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Valença e com o Departamento de Estrada de Rodagem para pedir um posicionamento, mas até o fechamento dessa edição, ninguém se manifestou sobre esse assunto. Quer dizer, fica lá o povo na lama, fica lá o povo passando numa estrada cheia de buracos que viram pântanos, né? São lagoas, verdadeiras lagoas. Difícil, né? Alô, Prefeitura de Valença. Alô, Governo Estadual aí com as estradas. Pelo amor de Deus. Intervalo na cidade de Cabo Frio. A gente faz uma paradinha bem rápida, região dos lagos, coisa linda. Já, já seguimos. Caros amigos de Petrópolis, atenção à rede Armazém do Grão. Tem oito lojas distribuídas por toda a cidade, além de ter uma filial voltada apenas para compras online pelo site www.armazémdogrão.com.br. A prestação de serviços de excelência aliada a uma variedade de produtos oferecidos a um preço justo são seus principais pilares. Isso tudo é pensando em você. Todos os dias tem novas ofertas como estas, com preços imperdíveis, somente neste sábado e domingo. Ovos de Páscoa a partir de R$ 24,99. Leite condensado Piracanjuba, só R$ 3,95. Coração da Alcatra, peça fechada Friboi, R$ 29,99 o quilo. Contra Filé, peça fechada Friboi, quilo R$ 32,89. Tem a picanha Maturata, peça fechada quilo, só R$ 59,89. Refrigerante Coca-Cola com Fanta 2 litros. R$ 10,99. E a Império Latão, gente, só R$ 3,29 é só preço bom. Armazém do Grão, é bom ter você aqui. Muito bem, está certo, depois da promoção, tem informação. E agora, outras notícias pelo Estado. Vamos ao nosso giro. Foram enterrados em Macaé os corpos de Pâmela Ferreira Andrade Martins e do bebê dela. O sepultamento aconteceu no cemitério Bosque das Acácias. Pâmela estava grávida de oito meses e foi encontrada morta dentro do banheiro de casa, com diversos cortes pelo corpo e com a barriga cortada. O bebê foi arrancado da barriga dela. Uma mulher suspeita de cometer o crime depois de dar entrada em uma upa da cidade com o bebê já morto, está presa. Durante a noite, familiares, amigos e vizinhos fizeram uma homenagem à gestante, soltando balões brancos no bairro onde o crime aconteceu. Foi preso em Saquarema um homem acusado de terrorismo e de ter ligação com o Estado Islâmico. Conhecido como Homem-Bomba, Alisson Luan de Oliveira estava foragido desde o ano passado e já havia sido preso durante uma operação da Polícia Federal deflagrada em 2016. A Polícia Militar apreendeu na zona rural de Macuco três espingardas, uma pistola, além de munições, nas casas de dois homens de 63 e 50 anos de idade. Eles foram levados para a Delegacia de Cordeiro, onde prestaram depoimento e foram liberados após pagamento de fiança. Uma empresa de laticínios que fica na localidade de Rio Preto, em Campos dos Goitacazes, foi fechada por agentes da Defesa Agropecuária Estadual, a Vigilância Sanitária Municipal e da Guarda Civil. Durante a operação, intitulada Queijo Furado, 225 quilos de queijo, que estavam armazenados de maneira inadequada, que seriam vendidos em churrascarias da cidade, foram descartados. A fiscalização também encontrou soda cáustica no local, que pode indicar fraude para a alteração dos produtos, além de riscos de intoxicação dos consumidores. Em outro ponto do estado, na cidade de São Pedro da Aldeia, mais alimentos foram descartados, desta vez numa fiscalização do PROCON Municipal. Por lá, 700 quilos de carne, considerados impróprios para o consumo, que estavam em um mercado, foram apreendidos. Segundo os fiscais, os produtos não tinham informações claras sobre as datas de validade e de fabricação, e ainda estavam armazenados de maneira inadequada. Outros tipos de alimentos também foram apreendidos por estarem fora da validade. Dois policiais militares foram indiciados por homicídio durante assalto a um galpão de legumes no final de janeiro em Nova Friburgo. Segundo as investigações, dois funcionários e o dono da distribuidora morreram, atingidos por disparos de fuzil partidos de armas da Polícia Militar. Um bandido também morreu baleado. De acordo com o inquérito, os policiais vão responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A Polícia Militar informou que dois agentes foram afastados e estão exercendo funções administrativas. Tá aí então o nosso giro de notícias. E eu vou embora, vou deixar aqui aquele abraço para você que está aí acompanhando a gente nas mais diversas cidades do interior fluminense. Abraço para o Daniel Pela Firme, que hoje está em Cabo Frio acompanhando a gente. Daniel Pela Firme, que está aqui à frente do SBT Esporte Rio, junto com a Fernandinha Maia, que está de casa fazendo online. Valeu, Daniel. Valeu, gente. Valeu, galera de Cabo Frio. Vem aí o SBT Brasil. Eu volto só em abril, porque saio de férias da segunda. Fiquem com Deus e até a volta. Fiquem com Deus e até a volta.